Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olá pessoal! O resto tá aqui do lado, já mostro ele. Hoje vou iniciar o último vídeo do ano de 2022. Então é isso gente, hoje a gente tá indo comprar o presente de Natal da Julia, né? Porque ela não comprou ainda. E com esse fervo de gente, né? Tinha bastante gente, bastante fervo, daí fica mais complicado pra criança ficar vendo as coisas. E ainda mais a Julia que fica fuçando em tudo. Então, a cidade tá bem calma. Bem calma mesmo, não tá tendo movimento, a rede não tá trabalhando, tá em casa. Vou aproveitar, a gente vai lá, vou dar uma olhada, ver algumas coisinhas. É bater perna. Então vocês vão com a gente, vamos acompanhando o nosso dia. E é isso gente, então seja muito bem-vindo à nossa família. Já aproveita e vai escrevendo, deixando like, curtindo, comentando, compartilhando. E é isso gente, então bora pra esse dia. Último vídeo do ano. Ano que vem vem muita novidade por aí, eu tô muito ansiosa, muito grata, muito feliz, muito tudo. Então é isso, então bora pro vídeo. E é isso, então bora pro vídeo. E é isso, então bora pra você. Oi gente, acabei de chegar em casa pra achar o cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Aproveitei, passei lá no meu pai e comprei paçoca e amendoim. Já vim comendo, né? Porque eu sou dessa. E também soltei a Julia dentro da loja. E comprei duas coisas. Comprou duas, eu soltei. Falei, vai. E vejo o que você quer. E ela foi e trouxe daqui. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha aqui, ó. Então, eu passei no meu pai, né? Comprei esse aqui, que é amendoim torrado. Eu gosto bastante. Ele vem em cascas, ó. Mas já vem torrado. Trouxe um pote de amendoim de paçoca, né? Que é o rei e a Julia gosta bastante. Eu como de vez em quando, tá? E a Julia trouxe o chiclete de trinho aqui. E ela comprou esse aqui, gente, pra ela. Acredita nisso? Comprou esse rodinho aqui, ó. Essa vassourinha. Ó. Assim. Daí comprou esse daqui, né? Deixa eu pôr aqui, senão vai cair. Olha isso. Ela tá tirando ali, mas ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, é brinquedinho, gente. Tem colherzinha, garfinho. Uma madeira de chacoalho. Prato, tá bom. Um pratinho. Um chacoalho, né? E um negocinho pra boneca dela, gente. Acredito que isso aqui é pra boneca. Pra ela dar de comer. Então, isso aqui foi o presente que ela comprou pra ela mesma. Acredita nisso? Ela escolheu isso. Então, paciência. Então, é isso, gente. Agora eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome. Oi, gente. Fiz me trancar pra dentro do carro. Literalmente, gente. Aqui, ó. Tá trancado. Hoje é quarta-feira. Ontem eu não gravei mais nada pra vocês, né, gente? Desculpa, mas hoje também eu não gravei nada cedo. Porque eu acordei com uma cólica. Uma cólica. Gente, passei mal o dia inteiro. Agora são, acho que umas 5 horas da tarde. A gente tava ali no estacionamento. O Diolio tava brincando. Até deixamos o carrinho lá no estacionamento. Daí, agora a gente veio na frutaria. Comprar alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, pera lá. Tchau, tchau. 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 Então é isso, gente. Assim que eu chegar lá em casa, eu vou começar a fazer janta. A janta eu falo pra vocês, começo com vocês. Acho que eu vou fazer batata doce também hoje. Caramelizado. Gente, deixa eu mostrar rapidinho aqui, aproveitar que a Júlia tá arrumando, que a gente trouxe. Olha só, fomos só pra comprar só a fruta, que era a banana, a melancia e meu leite. Acabou que trouxe que não precisava. A gente trouxe a melancia, gente, lá na verdureira e trouxe a banana e uma manga, que só eu como manga, né? Lá na verdureira deu 30 reais. Só essas três coisas, só é quase 10 reais cada coisa. Daí trouxemos suco, garrafinha de água aqui, ó. É mato aqui em casa, tem que encher. Estão deixando tudo aqui, ó, pra me encher. Eu trouxe um pão. Eu comi um chocolate e já joga no lixo, filha. E eu também comi um pão. É, então foi a melancia, banana, manga, o pão. Deixa eu ligar o flash, fica melhor, né? Daí eu trouxe três coquinhas pra ela. Aqui eu trouxe essa linguiçinha pra fazer com batata. Hoje o rei já ia me ajudar na cozinha porque eu não tô legal. E trouxe dois leites, gente. E no mercado, essas coisinhas aqui, deu 40 reais. Olha só. Então é isso. Essa semana ainda não fiz compra, não sei se eu vou fazer. Porque tem bastante coisa, a única coisa que eu precisava era o leite, né? Daí a linguiçinha que eu queria fazer com batata. Mas enfim, gente, então é isso. Agora eu vou arrumar isso daqui pra logo em seguida começar a janta. Bom dia, meu povo. Tudo bom com vocês? Hoje já é quinta-feira. É... O que eu ia falar pra vocês? Eu não tô bem ainda, não, gente. Não tô legal. Mas a vida não pode parar, né? Então, como não pode parar, eu preciso mexer nesse quarto. Porque eu tenho certeza que passou um furacão aqui. E esse furacão tem nome e sobrenome. É, gente. O caos tá instalado nesse quarto. Eu preciso ainda lavar a louça, que ainda nem lavei. Eu nem sei o que eu vou fazer de almoço. Acho que vai ser que eu ia entender ontem. O resto tá trabalhando. Tá aí a Julia em casa. O tempo tá desse jeito maravilhoso. Fechando pra chuva. Tem que recolher roupa do oral. Tem que colocar roupa pra lavar. Mas eu vou mostrar o caos que tá esse quarto. Eu preciso dar aquela ajeitada nesse quarto. Porque eu nem sei o que é roupa limpa, o que é roupa suja. O que... Olha, não sei de mais nada. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, começando aqui, ó. Temos cabide no chão, boneca, garrafinha. Tem tudo essa bagulhada aqui de bagunça. Tem roupa aqui, ó. Isso daqui é pra tá limpo. Porque ela pegou, falou que ia usar e acabou que não usou. Tem roupa aqui pra guardar. Aqui também. Tem uns livros dela aqui. Aqui é só dar aquela arrumada. Tirar esse monte de papel picado aqui, ó. Haja papel picado. O que tem aqui dentro? Ela tá. Tem bolsa. Acho que a bolsa tá vazia. É só guardar também. Acho que aqui tem alguma coisa. Eu gosto de deixar sempre ela vazia. Eu tiro tudo que tem dentro dela. Porque fica mais fácil. Só tem sacola. Então, é isso. Aqui tem alguns cadernos, lápis. Aqui tem essa roupa aqui que eu preciso guardar. Que ela ganha da minha mãe. Aqui isso aqui também tá limpo. Isso aqui é farelo de sabe Deus o quê. Temos coberta no chão. Na cama está assim. E assim segue. E assim segue. E assim segue. Tá ali, ó. Bagunça pra tu. Quando é lado, não sei lá, tem bagunça. Então, eu vou começar. Acho que pela cama. Que daí só jogo a sopa limpa em cima da cama. Então, bora lá. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. And why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Yeah, 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 yeah. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you've felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. I think I need help. I'm going through hell. I'm fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I've found. My mind overwhelms. I think that I'm broken, but I know you can't help. I know I'm not perfect. For some days I can't pour more water. Gente, agora sim. Limpei toda a casa. Arrumei. I ia lavar roupa, mas não vai precisar porque tem meio pouco. Então não vou pôr pra bater agora. Eu acho que vou pôr sábado. Daí tem mais roupa pra bater. Arrumei toda a casa. Já arrumei o lixo pra levar lá embaixo. Daqui a pouco eu levo. O que mais eu ia falar pra vocês? Comecei a fazer almoço. Achei que não ia precisar, mas vai precisar sim. Coloquei então já o arroz, o feijão cozinhar. Já aproveitei e bati um bolo também. Já que tava na cozinha, já resolvi fazer isso. Barulho de fundo. Só no caminhão. Mas enfim, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a casa. Pera aí. Passando aqui pela sala, tirando o computador aqui. O resto tá tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Achei na cozinha aqui, ó. Ó, tudo arrumado. Eu lavei louças. Agora tem aqui do bolo, né? Tô fazendo arroz e feijão ali. Aqui, assim. Ó, tem um lixinho aqui. Eu esqueci. Tá tudo arrumadinho. Aqui já separei o lixo. Tem que recolher essa roupa. Só que eu não vou recolher agora, né? Ó como a máquina ainda tá pela metade. Não. Deixa eu jogar aqui. Não vou lavar agora. Mas aqui tá tudo ok, então. Aqui tá sim. O banheiro também tá tudo arrumadinho. Aqui tava arrumadinho. Agora não tá mais. A Julia tá ali assistindo. Tá mal mesmo. Aqui também, ó. Tá tudo arrumado. Eu deixo coberto aqui que a gente usa. Mas enfim, gente. De resto, tá tudo ok. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. Eu não gravei mais nada pra vocês, né? Mas enfim, vim finalizar esse vídeo. É... Oi, gente. Lá vem um monstrinho. Cabelo tudo em pé. Gente, eu vou finalizar esse vídeo, então, com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o último vídeo desse ano de 2022. Eu tô, assim, muito grata. Muito feliz por cada um de vocês. Tô, assim, realizada com cada um. Muito, muito obrigada. Gratidão a cada um de vocês. Tô, assim, feliz e ansiosa pra começar o novo ano. Que esse novo ano, assim, seja repleto, repleto, repleto de coisas boas, notícias boas. Que Deus, assim, possa nos proporcionar muitas conquistas. Que cada um de nós conseguimos realizar nossos projetos desse ano. Eu tô com grandes metas pra esse ano. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai me honrar, vai me colocar, assim, onde eu preciso estar pra cada uma dessas metas serem realizadas. Então, espero também, de coração, que vocês consigam, sim, realizar as metas de vocês. Independente se ela seja aquela meta, assim, simples, besta pra você. Pra você não, pras outras pessoas, mas pra você é a melhor coisa que vai acontecer, a sua melhor realização. Então, foca nela. Se o seu sonho, seu objetivo for, sei lá, fazer um passeio que você tanto queira, ela vai se realizar. Por mais que seja uma meta simples, assim, ó. Mas pra você, ela é especial, ela é grande, então é o que importa. É a sua vida, é a sua meta. Então, foca nela, vai dar certo, sim. Eu tô, assim, muito feliz, porque eu tenho bastante meta pra esse ano. Tem umas, como eu falei, que são bestas pras outras pessoas, mas pra mim ela é importante. São metas minhas, que eu creio, eu vou realizar. E eu desejo de todo o coração que vocês também realizem elas. Coloquem lá um, façam os projetos de vocês, as metas de vocês. Eu já fiz a minha já desse ano. E tô ansiosa. Esse ano vai começar, assim, a 220 pra mim. Então, é isso. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Gratidão sempre. Fiquem aí comigo, porque vai vir muita novidade aqui no canal. Tô muito ansiosa pra isso. E é isso, gente. Então, beijão. Fique com Deus. Feliz 2023 pra todos nós. E é isso. Gratidão. Tchau 2022 e que venha 2023 com muita saúde e bênção pra nós. Tchau. 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 Obrigado.